Novo desafio do like, você consegue deixar o like antes que o TV Man vire o Be Great Titã TV Man? Conseguiu? Escreva-se e compartilhe o vídeo. Fala galera, aqui é o Abyssinio, galera, primeiramente uma boa segunda-feira todo mundo. Hoje eu quero mostrar pra vocês a atualização 2.75 do Skip de Defensa. Faz um tempo que eu não trago isso aqui pra você, galera, mas agora como lançou algumas atualizações de... Acho que foi dia do namorado e algumas novas unidades, eu venho trazer. Então vamos lá, e eu tô muito... Cara, eu queria voer muito isso aqui, mano. Lançou um upgrade de câmera 1, mano. Olha isso. Olha que louco isso, eu vou comprar isso aqui. Eu vou fazer direito a minha unidade aqui da esquerda, depois eu vou ver no qual que eu coloco, tá ligado? Lançou umas versões também, ó, Silver Camera Man. Não entendi muito bem o que é isso aqui não, mano. É um cara com uma capa, com uma dose na mão, com uma gaia e com uns espinhos na parte do ombro, tá vendo? Olha que doideira. Legal esse aqui, até se for ver. Lançou esse aqui, ó, Cupide Camera Man, né? Só que esse aqui você precisa ganhar 35 vezes e com mais de dois players, tá vendo? Chamar os amigos e tentar finalizar esse aqui, galera. Vou ganhar esse aqui, ó. Olha o personagem. São dois esse aqui, né? É esse esse aqui, ó. Um Pure Camera Man Titan. Porque esse aqui você precisa fazer o quê? Ganhar 100 vezes. Cara, os caras deviam adicionar o upgrade aqui, né? Devia ser adicionado esse aqui de dos namorados. Mas faria mais sentido, né? Porque esse aqui é desse aqui, ó, dos de cima. É onde tem o Cameraman normal, tá vendo? Lógico também, que esse aqui tem mais dano. Olha a diferença. Deixa eu ver. Pô, esse aqui tem mais dano que o upgrade do Cameraman. Por que que não pegar a textura do upgrade do Cameraman pra fazer ele? Olha esse link. Fire Rate. Caramba, ele é... Nossa. Ah, mas também, ganhar 100 vezes deve ser um pouco mais difícil, né? Pra conseguir desbloquear esses daqui. Vamos descer um pouquinho. Cara, esse aqui, o Dark Speakman, eu não tenho uma. Dark Speakman. Deve ser mais barato mesmo pra pegar. A DJI 1 é aquela que faz a customização, né? É, pra suporte. Aí foi adicionado um upgrade Speakman. Aqui. Nós temos... Mudou isso aqui alguma coisa? Tem um canhão aqui no Speak Titan. Acho que não. Deixa eu descer um pouco. Lançou esse aqui, ó. O upgrade Titan TV Man. Ó. Eu não sei se é uma versão pequena ou grande isso aqui, mano. Porque não é Titan, tá ligado? Mas acho que é pequenininho. Deixa eu pegar ele aqui também. Eu vou tirar o da Bazuca. Eu já mostrei pra vocês. Vou colocar ele. Eu vou tirar o Mecha. E vou colocar ela. Eu tava querendo muito ver como que é esse aqui. Deixa eu ver qual que é o outro, mano. São três, né? Ah, é o Dark. Deixa eu ver. Eu vou tirar o Speakman pra colocar o Dark Speakman. Vou colocar o Dark Speakman ali. Ah, não. Mas são dois, mano. Porque esse aqui é o... É o suporte. Ela é o quê? Ela é suporte e Angler Area Effect. Então ela tem mais efeito do que esse aqui. É um upgrade de J1. Deixa eu tentar colocar ela. Eu vou tirar o meu... Eu vou tirar o upgrade da TV Man, cara. Porque eu prefiro mais o upgrade de Cameraman. Porque eu... Sei lá. Eu prefiro mais aquele lá. Vou deixar assim, ó. Aí fica esse time aqui. Vamos jogar uma partida. Não tem mais o capítulo 4. Eles tiraram o capítulo 4. Então tem capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Eu vou no capítulo 1, porque eu acho que é maior. O capítulo 2 parece ser muito escuro. Né? Então vamos nesse aqui. Eu deixei público. Não sei se alguém vai entrar aqui e jogar comigo. Eu preciso sempre de duas pessoas aqui pra jogar, tá ligado? As modificações aqui eu não consigo fazer, eu acho, nenhuma. Aqui, na verdade, a direita ali é por Robux. E aqui é onde você é. Consegui colocar um negocinho ali só pra dar aquela bratinada. Deixa eu convidar, galera. Vou convidar aqui. Alguém entrar. Entrou. Eu não lembro se isso aqui ele vai aumentando a vida dos personagens, tá ligado? É mais um aí. Enquanto tem três pessoas, tá bom demais. Vamos jogar. Eu acho que tem aquela pegada ainda de aumentar o total de personagens. A vida dos NPCs conforme mais pessoas entrar no jogo, né? Mas vamos ver. Cara, é engraçado da minha câmera aqui, ó. É que eu mexo a boca e ela não mexe ali, ó. Tá vendo? Ela tá ativada na minha cabeça, ó. Só que eu dei na cabeça. Mas ela não tá ativada ao microfone dessa parte, mano. Não sei se é... E meu olho também não tá mexendo, não, ó. É desenhado na parte de fundo. Tem algumas configurações que eles colocam de iBeCAM que é diferente, mano. E por que que tá demorando pra entrar? Ali na esquerda aparece os caras que tá conseguindo... Não sei se é comprar ou pegar, galera. Acho que é comprar, né? A gente compra com os créditos. Aí tá indo. Comprar os créditos do negócio e a gente consegue habilitar. E acho que eu vim sozinho. Demorou tanto que os caras desistiram. Ah, não. Tá aqui. Vamos dar um join aqui. Vamos ver se essa galera tá dormindo. Se tá acordada ainda. Dá join. Falta um, na verdade, mano. Esse aqui ele contabiliza o... Vou parar aqui, galera. Já volto. Aí, galera, voltei aqui. Começou, ó. Deixa eu lembrar aqui como faz esse negócio. Pá, aqui. Eu tinha aumentado o meu speed ali, na verdade. Cara, eu tenho 500. O que que eu consigo colocar? Um Dark aqui, ó. Vem nessa esquina. Ó, o cara já colocou uma bazuqueira. Mano, é um youtuber. Mas se ele não sabe se eu sou youtuber, como que ele fala que é meu fã? Deixa ele. Aí que você pega os caras e me tiram. O que que o meu faz? O Dark Speak, mano, ele dá uma focadinha, galera. Caramba, fazer o update dele é caro, mano. 2.500? Eu não lembro se esse jogo aqui, cara, tinha sistema de farmers, tá ligado? Eu tô ganhando muito pouco ainda, mano. Pra 2.500 fazer o primeiro update nele, ele vai ficar com o quê? 55 de dano. Aí ele vai ganhar o Scream, que é 450. Ah, é uma boa. O Scream seria o grito dele, cara. Igual do Speakman normal. Eu tô com o som no jogo? Não, acho que eu tô com o som no jogo. Só que o som tá um pouco baixo, né? É. Menor um pouquinho. É que depende muito do... Não, música não. É que depende muito do... Se eu vou colocar o Titã, se precisar de dinheiro. Tira a gente sempre se, né, meu parceiro? 600. Eu vou colocar ela pra ver como que é, mano. Vou colocar ela nessa esquininha aqui, ó. Ah, ela é o tiranzi... É o tiro bom, mano. Só que no começo ela tira até 95. Ela é melhor que esse aqui, mas o update dela eu acho que é mais... Mais maior do baixo. Não. Caramba, esse novo personagem é muito caro pra fazer update, mano. Vou fazer update nela primeiro. Ele era só com a faquinha. Ah, mas ele vai ganhar o screen, né? Que eu gosto de 150. É, compensa mais nele primeiro. Além do raio de ação, ele ganha o screen. E o próximo o que que é? Tô juntando dinheiro. Eu preciso... A DJ também é farmer, né? Vou colocar ela aqui, mano. Porque se eu colocar ela ali, eu consigo. Vou fazer ganhar um pouco mais de dinheiro ainda e ver como que fica o preço dela. Já que é a atualização do outro. Vamos ver o que que ela consegue customizar, mano. O cara tá metendo só tirambassa aqui, ó. É o que eu tinha falado pra vocês, um dos novos também, ó. Eu pensei que era uma A12, mas é um rifle, mano. Parecia uma A12, na verdade, ali, né? Vou esperar um pouquinho passar isso aqui, que isso aqui sempre demora um pouquinho também. Como o meu não tá acertando o dano, galera. Ele tá dando... Eu não ganho dinheiro, tá ligado? Tá vindo... Essa wave tá vindo um a um, mano. Agora tá vindo mais, ó. Pô, meu. Deu um repulsor ali, mas mesmo assim não tirou dano, mano. Não tirou o dano que eu queria. Acho que o cara colocou... Nossa, eu achei esquisito assim quando o cara colocou. Eu pensei que era o Titã, mas é um Mecha. Ah, deixa eu colocar o... Eu vou colocar o Scringler. Ah, não. Vou colocar ela primeiro, depois eu coloco o Scring. Vou colocar ela aqui, porque daí pega todos os personagens, mano. Ela aumenta 5% de dano, ó. Dá um update aqui, ó. Ela... Cara, o legal desse update, acho que ela ataca também, ó. O cara tá pensando que eu sou gringo. Acabou de falar brasileiro comigo, português, e eu tava falando mudando. 850, 9 mil e pouco. Eu dei bust nos dois, mano. Aqui tem dois sniper e o meu no meio aqui. Cadê o meu? O meu tá aqui. Mano, eu fiz update, mas não mudou. Agora eu tenho que gastar 9 mil também pra fazer update naquele ali. O bicho não passando ali tá suave, mano. Já consegui colocar os três, galera. Mas falta colocar mais um, mano. 9 mil. Vou fazer update nela pra ver como que fica o bust dos caras que tá em volta, mano. O que é isso aqui, mano? Ah, é o Plug, mano. Tá querendo se identificar que bichinha aqui é ali. Agora tá... Cara, por que que os caras de mais longe tá 8%? O Mecha tá quanto? O Mecha parece que não ganhou o bust, pô. Ele tá no raid de ação. Ó, 5, 5, 5, 5, 5 ali. O outro aqui tá com 8. Nossa, apareceu o boss e apareceu o boss. Aí. Agora tá todo mundo com 8. Vou ficar com quanto depois? Eu ganho... No próximo, galera, eu vou ganhar isso aí. Eu tenho a Dual Katana. Que é as duas espadas, ó. Dela. E no próximo eu vou ganhar o Speaker Knives. Que é as faquinhas, né? E de 10% vai pra 12, mano. Mas aí eu vou gastar dinheiro. Porque 13 mil é complicado. Aqui já dá pra dar bust pra eles em 8%, mano. 10% na verdade. Ou é 10 ou é 8? Deixa eu ver. Não, são 10%. Agora ele tá com 10. É que você fazendo assim, ó. Parece 8% pra todos, tá vendo? De dano. Mas aumentou 10 pra dar aquele bustzinho. Quero ver o TV, mano. TV é quanto? 1350. Não era nem pra colocar o Titã, mano. Titã acho que nem cabe aqui, mãe. Titã eu colocava aqui, ó. O Titã não dá pra colocar ali. Mas também precisa de dinheiro. É 150 mil, meu parceiro. Como os cara tá protegendo muito a parte do começo, eu não consigo acertar, mano. Eu acerto umas porradas de vez em quando. Ó as faquinhas. A faquinha dela é iluminada ainda, meu parceiro. Dá uma porrada aí. A faquinha dela tem um neon, galera. Nossa, já tá na Wave 15, já. Já vai virar, já. Deixa eu colocar ele pra vocês verem como que é, galera. Vou colocar mais pra frente aqui, porque senão não consegue nem participar. Esse aqui... Nossa. Mano, a questão de preço, eles aumentaram muito o valor dos updates dos personagens, mano. Só esse aqui é 4 mil, mano. E no comecinho ele é lento pra caramba ainda. Ele tem a luz e a do Knife ainda. Ele tem a luz e a faca. Vou dar o update nele, ó. Pra ele ficar um pouquinho mais rápido. Ele tira 600, mano. É uma boa. Red screen. Eu consigo fazer um dinheiro com ele, tá vendo? Mas é muito lento, mano. Tô pra comparar com os outros, tá ligado? Essa aqui, então, ó. Deixa eu vender essa aqui. Essa aqui é 600 conto, mas não tá acertando dano em ninguém. Nossa. Já deixei ela maxi-uni e já gastou todo o meu dinheiro também. Rui deixar esse bagulho, deixar tonto, ó. Ela tem a camera gun e a army cannon. Tira qualquer army cannon nela. Ah, tá. É o tirinha. O tirambaço. Agora eu consigo, né? Eu consigo. Ela dá tiro pelo... Ela joga a faca e depois dá tiro pela cabeça? É, ela tem um arpão no braço, galera. Olha que da hora. É um arpãozinho. É mais uma. Eu consigo fazer o update. O Rui deixar muito perto, assim, justamente é que eles vão conseguir fazer o cut-down nela, mano. Toda hora vai botar ela pra dormir, ó. Deixa eu dar um update nela. Mano, só acerta ela, mano. Aí, consegui. Nível máximo, galera. Nossa, mas nível máximo dela é muito OP, mano. Olha isso. Ela atira três ou quatro? São três. Dois arpões em cada braço e é a cara ainda. E a cara virando ainda. Deixa eu ver esse aqui. 19 mil. Agora deixa eu baixar um pouco o volume, galera. Não sou muito fã desse barulho de TV, não. Igual do grandão, também tinha essa mesma pegada. Aí, 26 mil, ó. Tá perto agora. Vou deixar nível máximo, já. 26 mil. Não? 48 mil, mano. Ixi, o cara da molesta. Agora esse aqui, quanto que é? 13 mil pra fazer o update. Esse aqui é mais fácil conseguir fazer o update. 3.500, 3.500. Ó, o Bust agora tá... O máximo? Não, 42 mil, mano. Tá 12%, 12% de Bust pra todo mundo. É como se fosse... Essas versões novas é como se fosse um Titã, mas não ser um Titã. Ó, o cara jogou um drone de... Ah, o cara colocou o Titã ali, mano. Tá ali pra colocar o Titã ali também. Deixa eu dar o Dark Speak, mesmo. Ó, o Dark Speak, mesmo, galera. Nível máximo. Ele fica com uma faquinha, muito louco, ó. Ó, é um ninja mesmo, meu parceiro. E falta esse aqui ficar no nível máximo, né? Cara, ele é 173 mil pra fazer o update nele. Como? Qual que é o próximo? Nossa, mas também, ó, os danos dele aqui, mano. Próximo update dele vai ganhar 28.246. Caramba, esse aqui parece que é melhor até que o grandão, pô. Como que ele tá aqui, mano? Cara, ficou da hora, mano. É, acho que é aquela arma do braço ali que tá mais opesona. Quanto que eu preciso? Agora acho que eu consigo farmar, galera. 176 mil, mano. Esse aqui, eu posso fazer mais update pra achar bust máximo. 3.900 a faquinha, pá. E 15% de bust pra todo mundo que tá em volta. E agora falta esse aqui, que é 173 mil. Tem que ser tenta. Acho que Hayek veio daqui de trás. Ah, tá. Nossa, os caras colocaram o tito da cameraman aqui. Me dá umas dicas no jogo. Viu teu dinheiro? Cara, faz tanto tempo que eu não jogo isso aqui, mano. Eu não lembro das posições mais de nada, mano. Vou mandar um e aí pra ele. E aí? Comecei hoje. Mentira, né? Logicamente, faz tempo que eu jogo esse jogo. Mas eu não lembro nada. Então, como se eu comecei hoje. Tá na wave de boss ainda, galera. 173. Ó o nível máximo dele, galera. Ele tem a dual laser, que é 270 de dano. Red screen, que é 155. Ele tem o blaster, que é 20 mil. E as armas, que é 28.749, mano. Eu já jogo meses e tenho só unidade ruim. Não sei como pegar nada. Nossa, os caras jogaram um monte de screen agora. Galera, mas é muito OP aquele ali, mano. Deixa eu ler um pouquinho longe aqui. Já estou farmando dinheiro mesmo. Deixa eu ver. Eu tinha pegado o... O prigênio de titã. Aqui, ó. Deixa eu ir de frente. Nível 1 dele, ó. Na verdade, já veio nível máximo, porque eu estava nível máximo. Mas olha isso, mano. Cara, ficou legal, mano. É como se fosse uma versão grandona, Só que muito mais OP, tá ligado? Deixa eu ver. É o Dark Speakman, não. Não é o Dark Speakman, na verdade. Olha o nível máximo dele. As facas... Mano, o engraçado justamente é o giro dele, tá ligado? Ele consegue acertar os caras a modo loucura. Tem que dar uma largada a monstra ali. Teleportou. E a última seria a ela, galera. Ela ganha dois arpão, mano. O único da lado, ó. Tá vendo? Os arpãozão bolado. Gostei, mano. Qual que é o outro novo? O outro seria a ela mesmo, só que, ó. A versão pequenininha, né? Ela ganha até uma aura, mano. Olha isso, galera. Ela ganha uma aura, tá vendo? Mas ela é como... Era como ela foi mais feita pra Bust. E dá até pra colocar o meu novo, mano. Olha aqui as porcentagens deles agora aparecendo. Posso colocar ele aqui? Consigo, só não consigo deixar ele em meu máximo. Eu preciso de 650 de... 650 de mil, né? Mano, os bichos estão evaporando, olha o que aparece aqui. Eu solto uma explosão. Já que nem é os primeiros personagens atacando ainda. É os caras que estão correndo aqui. Ué, quem que tá acertando esse cara aqui? Quando é os normais, só aparece a iluminação e já era, né? Quanto que eu preciso? 650. Ganhamos. Tem, tem, tem. Mas, galera, isso que eu queria mostrar pra vocês. Cara, eu curti muito. Aquela versão nova ali de Upgrade TV Man. Sem ser o Titã. Ele é forte pra caramba, mano. Compensa muito de juntar dinheiro pra pegar ele, galera. Essa versão da Uma também. Vamos esperar aqui. É, não tinha adicionado esse jogo favorito? New Chapter 1, modificado de loading. Ganhei um magulho comum. Então, esse aqui compensa muito, mano. Deixa eu pegar até aquele que eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui, ó. De juntar dinheiro pra pegar esse aqui. Pra depois pegar esse aqui, né? Mas esse aqui é bom pra caramba. E só pelo dano. Aí tem os busts e demais. Tem, mas tem uns de baixo ali. Mas é isso, galera. Deixa o like se é bom canal. E até a próxima. Link na descrição. E aí, ó.